E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim como já fez o ministro Paulo Guedes, tenta passar agora uma maior confiança quanto ao controle da inflação. Até porque a intenção é dar uma pausa nos aumentos dos juros na próxima reunião do Copom em agosto, quando a Selic deve ir a 13,75%. Há uma preocupação também com o ritmo de atividade e o efeito represado da alta dos juros que houve até agora. Por isso ele fala em já estar finalizando o ajuste enquanto outros bancos centrais estão começando. Mas o cenário é de muitas incertezas. O IPCA continua em dois dígitos com aumentos espalhados e pressões de fora. Hoje mesmo a alta da Bolsa de Valores foi puxada pelas ações da Vale e da Petrobras pelo aumento dos preços do minério e do petróleo. Pode vir um alívio de curto prazo e até na inflação deste ano por essa aplicação do teto do ICMS que começou por São Paulo e agora também Goiás. Além dos combustíveis, pega serviços como telecomunicações que terão uma queda de preços. Só que fora o risco de outras pressões de preços, inclusive o dólar que continua rodando acima dos R$ 5,20, fica a preocupação com o impacto da possível reversão desses benefícios tributários no próximo ano, quando se espera que o governo, seja quem for, esteja mais focado no ajuste das contas. As projeções de inflação deste ano podem até ter cortes, mas as de 2023 já estão em alta. Sem a pesquisa Focus do BC, ainda prejudicada pela paralisação parcial dos funcionários, levantamentos paralelos apontam a mediana das projeções do mercado para o IPCA do ano que vem, já na faixa dos 5%, quase o teto da meta. O próprio BC admite que vai ficar acima do centro, que é 13,25%. Por isso, boa parte do mercado ainda vê a possibilidade de a Selic ir além dos 13,75%. Laerte. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Obrigado.